O panteão das entidades do MMA tem vários representantes. Tem o Anderson Silva sério, tem o Caim Velasquez no nível do mar, o BJ Penn motivado, mas eu ouso dizer que nenhum deles é tão icônico quanto o Shogun Tsunga Branca. Pra quem acompanha o MMA há 15, 20 anos, é muito fácil de mencionar o tamanho e a representatividade de Maurício Shogun Hua dentro da modalidade. Mas a gente sabe que esse não é o caso de todo mundo, principalmente com a expansão constante da base de fãs do esporte. Por isso, na semana em que o curitibano pendurou as luvas no UFC Rio, resolvi fazer um apanhado da trajetória vitoriosa dessa lenda das artes marciais mistas. Nem todo mundo sabe, mas tal qual o Ronaldinho Gaúcho foi por muito tempo o irmão do Assis antes de ser ele mesmo, o Maurício Shogun foi por muito tempo o irmão mais novo do Murilo Ninja. O Ninja é um dos membros da formação clássica da chutebox. Chegou ao Pride antes mesmo do Shogun estrear no MMA profissional e tem no seu cartel uma das vitórias mais marcantes do início dos anos 2000, quando no Pride 20, em 2002, bateu o Zé Mario Sperry. Na época, o Maurício fazia alguns frilas de modelo e ninguém levou muita fé nele quando apareceu na academia com o irmão. Mas bastaram alguns treinos pra que eles vissem que ele tinha não só a agressividade e também a dicção do irmão, mas também muito mais talento. Algo que o próprio Murilo Ninja já chegou a dizer várias vezes em entrevista. O Shogun fez o caminho padrão daquela geração. Ele estreou no Meca, lutou algumas vezes no UFC, até finalmente ser contratado pelo Pride, o grande evento de MMA do início do século. Primeiro, o Shogun competiu na série Bushido, que eram eventos mais segmentados da organização japonesa. Mas seu grande momento dentro do Pride veio em 2005, quando ele se sagrou campeão daquele que, pra mim, é o torneio mais difícil da história do MMA. Olha só a lista de alguns dos 16 nomes que participaram daquele torneio histórico em 2005. Vitor Belfort, Dan Henderson, Rogério Minotoro, Kazushi Sakuraba, Kevin Randleman, Igor Wolfchanchi, Dean Lister, Quinton Rampage Jackson, Ricardo Arona, Vanderlei Silva, Alistair Overeem, além do próprio Shogun. Na primeira rodada, o Shogun simplesmente demoliu Quinton Rampage Jackson. Já na segunda fase, bateu Rogério Minotoro na luta do ano de 2005 e uma das mais marcantes da história do Pride, tão marcante que acabou rendendo duas revanchas no UFC. Aí veio o evento final e é importante dizer aqui que as semifinais e a final eram disputadas na mesma noite. Havia, então, uma preocupação no ar de que os companheiros de equipe e amigos, Vanderlei Silva e Shogun, pudessem se encontrar numa eventual final. Mas o destino cuidou pra que isso não acontecesse. Na verdade, o que aconteceu do outro lado da chave foi uma das lutas mais marcantes daquela era do MMA, o encontro entre Vanderlei Silva e Ricardo Arona. Pois foram justamente Vanderlei e Arona que iniciaram a histórica rivalidade entre Brazilian Top Team e Chute Box. Como conta o Marcelo Alonso, essa confusão toda começou após uma desavença nos bastidores do Pride 16. O duelo entre eles na semifinal do GP era, então, a chance de passar essa história limpo dentro do ringue. E quem levou a melhor foi o Tigre. De quebra, Arona ainda tirou a invencibilidade de Vandy nos 93kg, que já durava quase 5 anos. Do outro lado da chave, o Shogun, que agora lutava além do título, também pela honra da sua equipe na rivalidade contra a BTT, passou o carro em Alistair Overeem e chegou à final pra enfrentar o Arona. O título veio com um nocaute no primeiro round, com a assinatura daquele Shogun, um pisão em Arona, completado com algumas marretadas até a interrupção do árbitro. E já que eu falei sobre essa marca registrada, vale citar também que o próprio Shogun já disse várias vezes que o seu estilo teve dificuldades pra ser traduzido quando ele foi lutar fora do Japão, por conta da mudança da luta do ringue para o cage e também nessa adaptação de regras. Com um clinch devastador e possivelmente sendo o atleta que melhor fez o uso de tiros de meta e pisões no evento japonês, o Shogun parecia uma fera selvagem acorrentada quando migrou para o UFC, após a compra do Pride. A sua estreia no Ultimate é um retrato disso. Renato até falou sobre esse assunto no podcast e eu concordo integralmente. O sentimento era meio que de pena pelo Forrest Griffin que seria o seu adversário. No final das contas, quem levou a melhor foi o Griffin, finalizando o Shogun com o mata-leão. Mas essas dificuldades não querem dizer que o Shogun não se adaptou. Nas rodadas seguintes, ele bateu dois rolls da fama do UFC, o Mark Coleman, vingando uma derrota que tinha tido no Pride, em que acabou com o braço quebrado e depois o Chuck Liddell, garantindo assim o title shot nos meios pesados. O adversário pelo título seria o compatriota Lyoto Machida, invicto no MMA àquela altura e que fez Joe Rogan dizer bem-vindos à Era Machida quando destronou o Rashar Evans para conquistar o título. Depois que soou o gongo, no entanto, ficou claro que a Era Machida não ia ser tão longa assim. O Shogun foi o primeiro a desvendar aquele quebra-cabeças que tinha causado devastação e destruição. por toda a categoria, até 93kg do Ultimate. A primeira luta entre eles foi vencida pelo Lyoto, mas é amplamente considerada como um dos resultados mais questionáveis e polêmicos da história do MMA. Essa percepção foi tão nítida e os números corroboram bastante com a ideia que o UFC fez algo raríssimo a seguir. Deu uma revanche imediata para o desafiante após uma derrota. Na segunda luta, o Shogun entrou decidido a não deixar o resultado nas mãos dos juízes. Um golpe de encontro ainda no primeiro round derrubou Machida. Ele caiu já montado e completou o serviço no Ground and Pound. Com o título, o Shogun se juntou à seleta lista de lutadores que conquistaram o título, seja de torneio ou cinturões, tanto no UFC quanto no Pride. Esse certamente foi o auge da passagem do Shogun pelo UFC. Até porque o seu reinado também foi breve, acabou na luta seguinte. Ele enfrentaria Rashard Evans, mas o americano se machucou e acabou sendo substituído por John Jones. Vocês sabem o resto da história. Mas a perda do cinturão não quer dizer que Shogun não tenha guardado alguns truques na manga. Pelo contrário, ele deu troco em Forrest Griffin, em um dos combates que levantaram a torcida no UFC Rio 1 em 2011. Em novembro de 2011 também protagonizou aquela que, na minha opinião, é uma das três maiores lutas da história do MMA contra Dan Henderson no main event do UFC 139. Aliás, se você nunca viu essa luta, vale a pena ir logo após assistir essa resenha no catálogo do UFC Fight Pass ou, então, no próprio YouTube do UFC, onde essa luta está disponível de forma gratuita. Do outro lado do espectro, pelo menos pra mim, a maior decepção foi a derrota para Chew Sonnen, na luta que marcou a estreia do UFC no canal a cabo norte-americano Fox Sports. Eu sei que muita gente pode falar da derrota pro Dan Henderson no main event natal, numa luta que o Shogun estava ganhando, ou até mesmo do episódio do skate em Uberlândia contra o Ovin Sampru. Mas pra mim, essa do Sonnen foi a que mais doeu. Na verdade, até o próprio Sonnen, sempre muito falastrão e polêmico, acabou ficando meio desconfortável com tudo aquilo e foi muito respeitoso, muito amigável no seu discurso pós-luta. Nada disso, no entanto, apaga ou diminui o legado do Shogun dentro do MMA e até mesmo no próprio UFC. Ele já é hall da fama da organização por conta daquela luta contra o Dan Henderson e, com certeza, vai ser também como lutador. Após uma longa carreira de muito sucesso e alegria para os fãs, ele agora vai curtir a família e desfrutar tudo aquilo que construiu ao longo dos anos. Um grande abraço para o Shogun, para o meu melhor do Alonso, para a galera do Chutebox do Pride. Aproveite a aposentadoria e obrigado. E é isso. Dessa forma, ainda eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Quero saber o que vocês têm a dizer sobre essa lenda Maurício Shogun rua e também qual momento marcante vocês têm. Pode ser na arena, às vezes você estava agora no UFC Rio e acompanhou de perto a aposentadoria, ou como eram as madrugadas acordando para ver as lutas no Pride. Enfim, quero que vocês debatam sobre o Maurício Shogun aqui nos comentários, beleza? Se puder se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo, vai ajudar demais a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube e também a fazer com que a gente recupere aquele engajamento antes dos strikes. Agora já está voltando um pouco mais ao normal, mas seria muito bacana também a gente ter esse apoio. Se quiser apoiar o sexto round ainda mais, basta clicar no botão azul que fica embaixo do vídeo e se tornar membro. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e concorre todo mês ao sorteio de produtos especiais. Eu vou aproveitar e deixar aqui em cima um link para a resenha do meu amigo Renato Rebelo para você fazer uma maratona sexto round, beleza? Valeu, um abraço e até mais!